E aí família, tudo verde? Gente, corri aqui rapidinho pra gravar esse vídeo pra vocês, né? Estou com o cabelo meio molhado, cara lavada, mas bora lá que a informação é muito boa, a notícia é muito boa, eu não poderia deixar de gravar pra vocês. Então eu queria já pedir o like, queria pedir pra que você que não é inscrito no canal se inscrevesse, ativasse o sininho da notificação também, pra não perder nada. Queria agradecer aí os membros da última semana, se você quer se tornar membro do canal, se torne membro, ajude a gente também pra que eu traga conteúdos diários. Aqui na opção de ser membro tem todos os benefícios que você pode ter ao se tornar um membro do canal, tá bom? Bom gente, e a notícia maravilhosa que acabou de sair é uma medida provisória, tá? Então o que acontece? Os clubes hoje poderão transmitir os seus jogos, sendo ele o mandante, um exemplo, Palmeiras e São Paulo, no Allianz, então a TV Palmeiras pode estar transmitindo esse jogo, né? E assim, não só o Palmeiras se beneficia, mas todos os clubes. Então você, torcedor do time que me acompanha, também tende a ficar feliz com essa notícia, adeus monopólio, né? Mas gente, calma, não é tão simples assim. Como eu falei no começo, é uma medida provisória, tem validade de 120 dias e pra isso se tornar algo recorrente, né? Tem que virar lei, então tem que passar por aprovação, por um monte de coisas. Não me entendam mal, tá? Não estou querendo ser pessimista, eu acho até que já é meio caminho andado, né? É um passo que já deram e que é muito importante. Vocês sabem que a Globo manda e desmanda em tudo, né? Que eu até fiquei pensando, a primeira coisa que me veio na cabeça, o que vai ser dos clubes que dependem exclusivamente do direito de transmissão. Principalmente quem mais tem o direito de transmissão, quem recebe mais, Flamengo, Corinthians, quem antecipou cotas também, né? Ainda bem que o Palmeiras não foi esse clube, o Palmeiras não pediu antecipação de cotas. Coitada aí, coitada não, bem feito pra Corinthians que pediu antecipação, o que vai acontecer, né? Bom, estou muito feliz de ter presenciado essa MP, espero que isso um dia realmente vire lei, né? Que todos os torcedores de todos os clubes possam se beneficiar com isso, porque mesmo quando passa um jogo na Premier, no Premier não são todos que conseguem assistir. Seria legal também se os clubes conseguissem fazer tipo um pacote, né? Ah, sei lá, paga 20 reais por mês, 30 reais por mês e assiste todos os jogos do clube. Então seria muito bacana, dá pra fazer um bem bolado. nós só temos a ganhar com isso, o torcedor só tem a ganhar, os clubes eu não sei se tanto, pela questão financeira, né? De perder um pouquinho ali do... daquela bufunfa, né? Principalmente pra quem? Pra clubes pequenos que dependem muito aí dos direitos de transmissões. Mas, tudo se ajeita, né? Quem tem um bom patrocínio, dá pra continuar e sobreviver com as próprias pernas. Queria saber a opinião de vocês, foi isso que saiu hoje, essa é a notícia, essa é a informação, então deixa aqui nos comentários, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer momento apareça aqui com nova informação, nova notícia e é isso, gente, avante, valeu!